O velório do religioso começou às 14h30 na paróquia São Francisco de Assis, em Chopinzinho, aberto ao público, para o último adeus ao religioso. O sepultamento acontecerá nesta quarta-feira. Nós vamos participando com as pastorais, os movimentos, o povo em geral. Está aberta a igreja e continuará aberta toda noite. O sepultamento acontece aqui mesmo em Chopinzinho? Sim, às nove da manhã, nós vamos celebrar a missa. Não sabemos ainda se o bispo vem. Alguém virá do governo provincial, provavelmente Frei Alex, que vai vir como definidor regional. E o sepultamento é logo em frente à igreja matriz. Ele queria, esperava e dizia assim, o meu lugar está reservado na frente da igreja. E vai ficar. Quem conheceu e conviveu com o Frei João tem muitas histórias para contar. Um religioso também muito ligado à educação. Ele era muito dedicado ao estudo, à educação, porque o ofício dele, desde 1969, foi trabalhar na inspetoria de ensino, como inspetor que abrangia os municípios de Chopinzinho, São João, São Jorge e Coronel Vivida. Se dedicou 14 anos a esse ofício do inspetor de ensino. E depois trabalhou na escola por mais 30, 31 anos. Aliás, 29, com 14, 43 anos na escola. Frei João Valberto Xpão, de civil, de nascimento, Ari, Valberto Xpão, natural do Rio Grande. Ele entrou cedo no seminário. Naquela época era 10, 11 anos e já estava no seminário. E aí ele fez todos os estudos conosco, nos seminários de Luzerna, depois Agudos, Rio Negro, Agudos, em São Paulo. E depois ajudou a construir aquele enorme seminário de Agudos. É o legado que fica. Será para sempre guardado por seus amigos, que fez ao longo da sua história no município de Chopinzinho. Frei João tinha 57 anos de sacerdócio somente aqui no município de Chopinzinho. Completaria 58 no dia 15 de dezembro deste ano. Uma pessoa religiosa, uma pessoa que há muitos anos, 50 e poucos anos que ele está aqui no nosso município, ele crismou, ele batizou. Foi uma perca irreparável no nosso município, mas as lembranças deles vão ficar no dia a dia de cada um de nós, de todos os momentos de tudo que ele fez por nós aqui. Frei João deixa um legado principalmente na educação e na formação religiosa. Muito querido da nossa população, não deixava de visitar famílias, em velórios, sepultamentos, festas, ele estava sempre presente. Uma pessoa comum, que se dava muito bem na sociedade e que deixou o seu legado aqui, vai deixar saudade, vai deixar lembranças e vamos sentir como estamos sentindo o seu passamento. O prefeito de Chopinzinho, Edson Sensi, decretou o luto de três dias. Ele não é um simples padre, ele realmente é o Frei João aqui que vai nos fazer muita falta, ele participava de todos os eventos. Eu digo que a gente perde um pedaço hoje. Chopinzinho, foram duas personalidades, né? Frei Vitor, já que faz muitos anos que faleceu, e agora o Frei João se vai, realmente vai nos fazer muita falta. Frei João estava internado há alguns dias em um hospital no município de Coronel Vivida. Faleceu na manhã deste 5 de setembro de 2023. O religioso estava com múltiplos problemas de saúde. E agora o que será em 2 títulos? E agora o 1 títulos poracsá e foi em estrela, O site foi em şu an observativo de viver, o 1 títulos em sendo bem-vindo o piír,